Oi gente, saúde é um assunto muito sério para nós aqui da Bayer. Comer bem faz toda a diferença para ficar forte e saudável. Eu sou a Nayara e aqui a gente faz educação para uma vida melhor. Continue com a gente que no final vai ter uma receita de massinha de modelar para você poder fazer em casa. Oi pessoal, alguém aí já ouviu falar que a gente pode ter um exército inteiro no nosso prato? E será que vocês adivinham quem forma esse exército? Será que eu ouvi frutas e vegetais? É isso? Então vocês acertaram! Várias frutas, legumes e vegetais são ricos em vitamina C. E é essa vitamina que protege o nosso corpo para ficar forte e saudável. Que tal a gente brincar de adivinhar quais desses alimentos tem vitamina C? De olho na tela! Será que vocês acertaram? Será? Pode comemorar se você disse o limão, a laranja, o abacaxi, o morango, a acerola, o kiwi, a manga e a goiaba. Viram só? Essas são algumas frutas cheias de vitamina C. Ou seja, é como se a gente comesse um exército inteiro que protege o nosso organismo. Não é legal? Bom, quem aí come frutas para ficar forte e saudável? Sim! Agora que a gente já descobriu a importância das frutas, que tal a gente brincar de fazer frutas de massinha de modelar caseira? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal! A gente vai precisar de 75 ml de água, 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de sal, 1 colher e meia de óleo e um pacotinho de suco da cor que você preferir. E a gente vai usar uma forma para misturar a farinha de trigo, o sal, o óleo, e a gente vai precisar misturar o suco em pó na água antes de colocar na nossa massa. Vai adicionando essa mistura aos poucos na massa. Agora é mão na massa, pessoal! A hora que a massinha começar a desgrudar das mãos, é hora de brincar. Aqui eu usei farminhas para modelar biscorto, para fazer algumas frutas. Já outras, eu modelei com a mão mesmo. E agora vocês vão ver a magia da edição. Olha só, pessoal! Viram como foi divertido fazer uma salada de frutas? E aí, gostaram? Não esquece! Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com aquele amigo que adora brincar e aprender. E até a próxima!